Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. A Polícia Militar de Guaxupé realizou operações de prevenção a crimes violentos no centro Colmeia, Parque dos Municípios e outros bairros da cidade. Um homem que estava com uma garota na garupa de uma moto iniciou fuga dos policiais pela cidade, mas foi interceptado no bairro Colmeia. A moto foi removida para o pátio credenciado. Hoje nós realizamos aqui uma atividade inicialmente de reunião de avaliação de gestão da 20ª Companhia Independente. Nós fomos contemplados aqui pelo seu comandante da unidade, o Tenente Coronel João Mar, para que a gente fizesse primeiro essa reunião de avaliação de resultados dos três municípios que compõem a unidade. E a parte da tarde agora nós realizamos aqui uma operação nas principais áreas mais movimentadas da cidade, com maior incidência de crime, de forma a conseguir uma maior prevenção aproveitando o efetivo disponível na cidade. Uma motocicleta fugiu das viaturas. Por que motivo ele fugiu? É, a motocicleta inicialmente tentou a fuga, mas não conseguiu porque nós tivemos um efetivo muito grande na cidade. E foi verificado que o seu condutor estava com a menor na garupa e foi apreendido com ele também uma quantidade de droga que está sendo avaliada ainda. O rapaz foi preso? O rapaz está preso, a menor que está aqui apreendida junto com ele, a moto apreendida e daqui a pouco nós vamos caminhar para a delegacia. Operações desse tipo serão constantes na nossa cidade? É, você pode ver que desde o início do mês eu já tinha falado que a gente ia estar intensificando as operações da cidade. Não só aqui, como também em Guaranésia, Muzambim, Juruáia, as cidades que acompanham a nossa área. E nós estamos aí, vamos estar firmes para fechar o ano da forma que nós pretendemos com o resultado. Então vamos estar te divulgando aqui no final de dezembro, começo de janeiro. E bem como também já iniciar o ano com o resultado melhor que a gente teve no ano de 2017. Como que a população pode ajudar a polícia nos trabalhos? A melhor ajuda que a população pode nos dar é através da utilização do 181. Nós precisamos que a comunidade cada vez mais denuncie anonimamente a prática, criminosos, local de crime, para que a polícia consiga dar uma melhor resposta. Então o 181, ele é o canal mais sigiloso, mais cuidadoso com a informação, que vai nos repassar tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil para a adoção das providências. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri